Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje a nossa aula de música vai para o primeiro ao quinto ano, tá bom? Hoje vamos aprender sobre Jackson do Pandeiro e aprender também uma de suas músicas. Vamos lá? Vocês sabem quem foi Jackson do Pandeiro? Jackson do Pandeiro é o nome artístico de José Gomes Filho, nascido em Alagoa Grande em 31 de agosto de 1919 no estado da Paraíba e falecido em 10 de julho de 1982 na cidade de Brasília, Distrito Federal. Jackson do Pandeiro foi cantor, compositor e multi-instrumentista, tocava vários instrumentos e era também conhecido por conta disso como o rei do ritmo. Jackson era filho de uma cantadora de coco, é assim que se fala mesmo, cantadora de coco e de um oleiro. Oleiro são aqueles profissionais que fazem utensílios de barro. Jackson do Pandeiro inicia seu gosto pelo ritmo do coco logo depois da morte de seu pai, ainda lá na década de 1930. Em 1948, que ele já tinha começado a carreira dele como cantor e músico instrumentista, ele é contratado pela Rádio Jornal do Comércio, que é daqui de Pernambuco, de Recife e logo em seguida ele segue para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Em 1954, Jackson vai para o Rio de Janeiro e é contratado pela gravadora Copacabana, é quando ele grava seus primeiros discos. Jackson faz tanto, mas tanto sucesso que ganha um programa dominical, ou seja, todos os domingos na antiga TV Tupi. Em 1956, Jackson do Pandeiro sai da TV Tupi e é contratado pela Rádio Nacional. A Rádio Nacional é uma rádio de grande importância para a música popular brasileira. É através da Rádio Nacional que a gente conhece os ritmos que a gente tem hoje. E suas composições, as composições de Jackson do Pandeiro, foram gravadas e regravadas por muitos artistas famosos e sua fama ficou mundialmente conhecida depois que ele vai para a Rádio Nacional. Sua fama se espalha, pois, com o Pandeiro, ele fazia vários ritmos, muitos ritmos diferentes do que se fazia na época. E assim, como existia Pelé ou como existe Pelé, o rei do futebol, ele, Jackson, como era da música, acabou ganhando a fama de rei do ritmo, pelos malabarismos que ele conseguia fazer com o Pandeiro. E ao lado de Almira Castilho, que foi sua companheira e parceira e parceira de trabalho, Jackson protagonizou grandes sucessos, gravando LPs que ficaram registrados para a história da música brasileira. Ele, Jackson, sendo considerado o maior ritmista da história da música brasileira, Jackson do Pandeiro, junto com Luiz Gonzaga, foi um dos principais responsáveis por difundir e divulgar a música nordestina, a cultura nordestina para o resto do Brasil e também para o resto do mundo. Jackson do Pandeiro, ele é muito importante para a nossa música e Jackson do Pandeiro é muito importante para a nossa cultura nordestina. E aí, a gente vai assistir um trechinho de Jackson do Pandeiro cantando, certo? É assim, coisa por conta na lagoa, tua 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 de provisada interpés. É assim, coisa por conta na lagoa, tua 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 de provisada interpés. Onde foi, hoje, fui, comprado, pudei, papado, paguei, e diz, vamos, foi, 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 foi. Onde foi, onde foi, 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 foi. É só o rosto do varela marrosa, não apaiou essa pedra da beira do rio. Quando a chuvacaia o sapo fica com o pete, que até alegra a gente fez outro desafio. Quando a chuvacaia o sapo fica com o pete, que até alegra a gente fez outro desafio. E de cião foi todo o que foi, com prato, com o pavado, com o pavado, com o pavado, com o pavado. E de quando foi, com o pavado, com o pavado, com o pavado, com o pavado, com o pavado. Vamos, vamos! Pois bem, depois da gente assistir um pouquinho de Jackson do Pandeiro, aprender sobre sua história, quem ele foi e escutar um pouquinho de sua música, vamos agora ao nosso desafio de hoje? Vamos aprender a música Cantiga do Sapo, de Jackson do Pandeiro, essa música que a gente acabou de ouvir agora? Vamos lá? É uma música bem facilzinha, tá? Eu vou falar o verso, vocês vão repetir, depois eu vou cantar o verso e vocês vão repetir também cantando, tá bom? E aí depois eu vou acrescentar mais um elemento nessa música, tá certo? O primeiro verso é... É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em despés. Escuta de novo. Muito bem, agora eu vou cantar, tá certo? A melodia desse verso é assim. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em despés. Vamos fazer de novo. Vamos repetir comigo? Um, dois, três. E é assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em despés. E aí a gente vai para o refrão, que é... Vamos repetir, só falando por enquanto, de novo. Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis. Cantando fica assim. Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis. Terceira estrofe, vou falar, tá certo? É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. De novo, a primeira parte, da terceira estrofe. É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Cantando. É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Repete. É tão gostoso, mora lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Continuando a estrofe. Quando a chuva cai e o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. De novo. E vai para o refrão de novo. Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis. Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis. Para trabalhar em casa, eu vou passar o último desafio, tá certo? Vocês vão fazer o seguinte, se conseguiu decorar a música, vocês vão fazer. Na primeira parte da música, bater palmas cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E bater no peito, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Peito. Um, dois, três, quatro, cinco. O peito, certo? Então vai ficar. É assim que o sapo canta na lagoa, Numa toada improvisada em dez pés. É assim que o sapo canta na lagoa, Sua toada improvisada em dez pés. A segunda parte que é o refrão vai ser pé, palma, pé, pé, palma. De novo. Pé, palma, pé, pé, palma. Vai ser tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei. Me diz quanto foi, foi, quinhentos réis. Repete. Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei. Me diz quanto foi, foi, quinhentos réis. E vai voltar pra palma na terceira estrofe, tá? É tão gostoso, mora lá, cinco palmas. É tão gostoso, mora lá na roça, Numa palhoça perto da beira do rio. É tão gostoso, mora lá na roça, Numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai e o sapo fica contente, Que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai e o sapo fica contente, Que até alegra a gente com seu desafio. E volta pro refrão, que é pé e palma, certo? Tião, oi, foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei. Me diz quanto foi, foi, quinhentos réis. Muito bem. Esse é o nosso desafio de hoje. Vocês vão levar e treinar esse desafio em casa. Com seu pai, com sua mãe, com seu primo, com seu irmão, Com seus colegas, com seus tios, com seus avós. E vai brincar o São João saudável em casa, certo? A gente fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. A gente fica por aqui.